Qual é o posicionamento do Cruzeiro com relação ao Clube Empresa, esse projeto de lei que está em andamento no Congresso? O clube é a favor desse projeto de lei e isso, de certa forma, pode melhorar o clube? Bom, na verdade, o Cruzeiro me pediu para vir aqui hoje, o Conselho Gestor e o Presidente da LAI, para a gente começar a entender o projeto de lei do deputado Pedro Paulo. Então, o projeto que já foi aprovado ano passado na Câmara, agora vai para o Senado. É um projeto muito interessante, mas eu diria que ainda o Cruzeiro não tem uma posição oficial. Depende da aprovação do projeto, ele traz medidas interessantes, como, por exemplo, a recuperação judicial, que permite o clube parcelar seus débitos com seus credores, permite também a unificação de impostos, mas aí, em relação às associações, que é o caso do Cruzeiro atualmente, traz um aporte de 5% no incremento dos impostos, mas soluciona parte das dívidas. Então, é realmente um projeto muito interessante, que visa profissionalizar o futebol, mas que tem alguns aspectos que têm que ser discutidos internamente com os próprios associados e conselheiros do Cruzeiro. Pretende levar essa discussão para o Conselho, fazer discutir por lá também? De certa forma, o conselheiro pode contribuir? Sim, claro, porque, na verdade, essa transformação de um clube em clube empresa depende de aprovação em assembleia geral, de todos os associados, não só dos conselheiros. Mas o que eu diria é que o Conselho Gestor vê com bons olhos o projeto de clube empresa, e o presidente da LAI também, porque hoje o que se busca no futebol é o profissionalismo, regras de governança clara, transparência, então é tudo que está previsto no projeto de lei. Mas algumas questões importantes a gente deve sempre pontuar para as considerações na transformação de um projeto de clube empresa. Que tipo de considerações você pode apontar, assim, só para poder o torcedor entender aquilo que ainda pode ser melhorado, já que a lei ainda está para ser votada no Senado? Como seria, por exemplo, o aporte de recursos, como seria a transformação, isso ainda não está muito claro. Se seria totalmente aberto aos investidores, o controle desse clube empresa, se o Cruzeiro permanece em controle da entidade ou se passa simplesmente para os investidores. E, por exemplo, a competitividade do clube após a transformação em clube empresa. Então, são vários fatores que devem ser, sim, observados no momento de se pensar nisso, na decisão final. E, por exemplo, a competitividade do clube da entidade ou se passa nisso, na decisão final.